A gente vai falar de um caso de racismo no futebol espanhol, na Espanha, no jogo entre Real Madrid e Real Valladolid. Torcedores do Valladolid pronunciaram insultos racistas contra o Vinícius Júnior. O termo é esse mesmo, é nojento, é asqueroso. Em 2022, em dezembro de 2022, a gente está vendo isso. E a gente está vendo isso porque as punições, nos casos anteriores, foram frouxas demais, continuam sendo frouxas. Quando elas existem, é asqueroso o que aconteceu. E é muito bom que o Vinícius tenha falado sobre isso. É muito duro exigir qualquer coisa da vítima. Se ele não quisesse falar, ele também estaria no total direito dele. A gente tem imagem para a gente ver o momento do racismo racista. As imagens estão aí, é muito claro para quem quer ver. E você falava do Vinícius posicionando, através do perfil oficial lá no Twitter, a gente também vai mostrar para você, porque o Vini, inclusive, vem se destacando por excelentes posicionamentos. Não é o primeiro posicionamento do Vinícius sobre o caso. Já teve um também espetacular em vídeo. Ele foi às redes sociais, que os racistas seguem indo aos estados, assistindo ao maior clube do mundo, de perto. E a La Liga, ele marcou o perfil oficial da La Liga, segue sem fazer nada, seguindo de cabeça erguida, e comemorando as minhas vitórias. E do Madrid, no final, a culpa é, em aspas, aí para o Vinícius, que teve resposta. E ele é tão grandioso assim, que ainda publica uma foto sorrindo. Impressionante, cumprimentando ali o boleiro, o gandolinho. Ali naquele momento teve resposta oficial da La Liga, do presidente da La Liga na sua pessoa, que está analisando os áudios e imagens para denunciar insultos racistas. E a gente vê essa questão da nota oficial. Inclusive, o presidente da La Liga, a Confederação Espanhola de Futebol, o Javier Tebas Medrano, falou que o Vini foi muito infeliz, injusto por falar isso da La Liga, porque todo mundo está trabalhando à disposição para que caminhe na mesma direção. O curioso, aí ao Javier, ao Javier Medrano, é que nada na prática é feito. Péssimo, péssimo posicionamento. Péssimo posicionamento. Péssimo, culpa vítima. E o pior. Ataca vítima, não, péssimo. E o pior é que nada na prática é feito. Se tivesse um posicionamento ruim em texto, mas na prática é bem feito, tudo bem. Péssimo, péssimo. Péssimo no todo. Porque o Vinícius foi vítima contra o Atlético de Madrid tempos atrás. E o que aconteceu nesse caso? O Atlético de Madrid suspendeu três torcedores. Tinha uma multidão insultando o Vinícius. E não aconteceu nada com o Atlético. E o Atlético suspendeu três caras. Três racistas. Entre milhares que tinham ali. Dá para ver porque eram milhares mesmo, cantando fora do estádio, insultando dentro. Então, essas punições frouxas acabam sendo o que incentiva outros racistas a continuarem sendo racistas. Eu gostaria muito de ver uma manifestação do Ronaldo. Porque o Ronaldo é o proprietário do Valladolid, o clube cujos torcedores... O Ronaldo sempre se posiciona corretamente nesses assuntos. A foto do Ronaldo nas redes sociais é no to racism ali em inglês, não racismo. Seria bom se o Ronaldo se manifestasse se pudesse fazer algo a respeito dos torcedores do clube que ele é presidente.